Por que o mundo gosta de péssimas notícias? Eu falava isso com vocês ontem de manhã. Por que o mundo tem amor a essas notícias horrorosas? O mundo gosta dessas notícias ruins. Porque o encardido vai espalhando notícias ruins. Porque ele vai fazendo com que a gente enxergue o mundo, enxergue a vida com os olhos errados. Só com o coração curado a gente passa a enxergar as maravilhas, a beleza de Deus. Por que a gente está sempre triste, insatisfeito? Às vezes eu fico pensando, você já pensou se Deus fosse ter que atender tudo quanto é oração? Agora tem um que está feliz porque tem sol, tem um que está triste porque tem sol. Ah, esse sol danado trabalhar no sol. O outro queria chuva para molhar a roça dele. O outro não queria chuva porque ele está construindo. O outro queria vento para secar a roupa. O outro não quer vento para não atrapalhar o cabelo. Nunca estamos felizes. Por quê? Porque o encardido vai sujando o nosso coração. Ele não quer que a gente veja as maravilhas e as belezas de Deus. E a gente passa a não enxergar as belezas de Deus que somos nós. A ponto do Salmo 138 dizer, Que maravilha, meu senhor, sou eu. Mas quando a gente tem o coração encardido pelo pecado, a gente se olha no espelho e a gente acha que a gente é feio. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, porque eu fui rejeitado. Deus é amor. Quem não quer que a gente experimente o amor de Deus é o demônio.